Querido Deus, venho a Ti buscando renovação espiritual neste momento de calma. Busco sentir Sua presença constante em minha vida. Peço que Sua mão curadora toque minha alma e coração, trazendo paz e renovação. Ajude-me a me libertar das preocupações e tensões acumuladas, encontrando vigor em Sua graça e amor, que eu possa descansar em Sua presença. Sabendo que Seu amor e proteção estão sempre comigo, não importa onde eu esteja, que assim seja, graças a Deus. Aos bons espíritos peço auxílio nas batalhas diárias, Pois é nas dificuldades que encontramos nossas melhores escaladas. Não oramos para evitar problemas, mas para superá-los com fé. Aos dos bons espíritos nos guiem no caminho ardo, Nas horas de aflição, na dor, que o auxílio seja mútuo. Pois é na superação das adversidades que nos tornamos mais fortes, E na prece sincera, encontramos a paz que nos conforta. Aos bons espíritos peço auxílio nas batalhas diárias, Pois é nas dificuldades que encontramos nossas melhores escaladas. Não oramos para evitar problemas, mas para superá-los com fé. Na luta está a aprendizagem no desafio, nosso crescimento é o que se dá. A prece não é para isentar das provas, mas para fortalecer o espírito. Na jornada da vida, é na luta, que encontramos o verdadeiro mérito. Que a luz dos bons espíritos nos guiem no caminho ardo, Nas horas de aflição, na dor, que o auxílio seja mútuo. Pois é na superação das adversidades que nos tornamos mais fortes, E na prece sincera, encontramos a paz que nos conforta. Que a luz das adversidades que nos tornamos mais fortes, E na prece sincera, encontramos o verdadeiro mérito.